Vamos lá, mais um pouco de novo. O que é o que é o que é o que é? A CIDADE NO BRASIL 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 E aí Eu só as músico Chama-me a gente As músico As músico As músico Arte o chão E aí João Onde eu morro, o meu lugar de tronca Onde eu morro, onde eu morro, onde eu morro Eu quero morrer com um cara Ah, 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 ah Amor infundarem na amor, não vou revelar Vem não esqueçam Amor infundarem na amor, não vou revelar Amém